Um homem foi executado por volta das 11 horas da manhã de ontem, segunda-feira, dia 18 de abril, em um estabelecimento da região central de Rondonópolis. Policiais militares e civis foram no local e buscaram informações sobre como o crime ocorreu. Um dos disparos atingiu a região da nuca da vítima, que morreu no local. Segundo as informações da polícia militar, ele tinha passagens por ameaça, vias de fato e jogos de azar, que inclusive no local foi observado uma cartela contendo jogos. O caso segue sendo investigado pela polícia.